A gente já começa trazendo essa história, é uma história que revolta. Revolta sabe por quê? Vou te falar. O cidadão trabalha muito, rala muito pra comprar um carro, pra comprar uma moto, pra comprar que seja uma bicicleta, que seja. Ralou, trabalhou, suou e vem um indivíduo e furta. Foi isso que aconteceu na madrugada de hoje aqui em Três Lagoas. Um trabalhador teve o seu principal meio de transporte furtado nessa madrugada, lá no bairro São Jorge. Eu conversei com ele na delegacia e olha, como eu disse, volta a dizer, é uma situação que revolta. Põe na tela do pulseira. Nas mãos as marcas de um trabalhador indignado. O Vanderlan veio até a primeira delegacia de Três Lagoas para registrar um boletim de ocorrência. É que ele teve a sua caminhonete furtada em frente à sua residência, que fica no bairro São Jorge, e só percebeu que bandidos haviam levado o seu principal meio de trabalho pela manhã. Acordei de manhã, a caminhonete não estava de frente de casa. Tinha levado. De certo aproveitaram que estava chovendo de madrugada, né? E levaram a caminhonete. O senhor utiliza a caminhonete pra trabalho, é isso? É no trabalho. Na construção, na área de serralheria, né? O senhor acha que aconteceu de madrugada? De madrugada. Levaram agora de madrugada. E eu tô atrás, né? Tô aqui na delegacia agora fazer o boletim de ocorrência, e daí vou correr atrás, né? A caminhonete, uma F1000 vermelha com placas BWO 4793, estava com o Vanderlan há mais ou menos quatro anos. E segundo ele, essa não é a primeira vez que ele é vítima de bandidos no bairro. De acordo com informações da vítima, o furto teria acontecido na madrugada de hoje. A caminhonete era utilizada pra realizar os seus trabalhos. E agora, o que fica é a sensação de insegurança. E agora fica a insegurança também, né? É, o problema é só a insegurança, que já anteriormente já me roubaram bateria de frente de casa. Agora me leva a caminhonete e fora outros materiais que já levaram. Três Lagoas tá um problema, você sabe como que é. Principalmente o pessoal que é usuário de droga, essas coisas, começa deles. Agora chega esses e me leva a caminhonete. O que o senhor vai fazer a partir de agora? Não, normal, trabalho é normal, né? Sem esquedar, levar tranquilo. Correr atrás, entendeu? Vamos ver o que não vamos resolver aqui, vamos pra frente. Vamos ver o que não vamos resolver aqui, vamos ver o que não vamos resolver aqui. Vamos ver o que não vamos resolver aqui, vamos ver o que não vamos resolver aqui.